Tá certo então, forte abraço a você internauta que está aí acompanhando a programação da JMV TV e como de costumes, terça e sexta-feira, às partidas 14 horas e 30 minutos, a programação da JMV Esportes ao vivo em tempo real. Faça também a sugestão para seus amigos, jmv.tv.br Tá certo? Convide o seu companheiro internauta para acompanhar a programação da JMV TV a nova mídia do Jornal do Médio Vale. Antes de nós trazermos e apresentarmos o nosso convidado de hoje, terça-feira, dia 31 de agosto, quero lembrar aos internautas que já está circulando a edição de número 1214 do Jornal do Médio Vale. Tá certo? O Jornal do Médio Vale já está circulando e nas páginas exatamente, nas páginas 18 e 19, os esportes com destaques para os GIEBs, para o Campeonato Municipal de Futebol para a Segundona 2010, Jogos Aberto Santa Catarina, Joguinhos Aberto, Campeonato Municipal de Futebol Suíço e o placar JMV. Não perca! Leia o Jornal do Médio Vale. Mas gente, amiga dos esportes, hoje com grata satisfação e muita alegria, estamos trazendo aos nossos estúdios a presença de um atleta olímpico, é, um atleta olímpico, particular amigo e que vem até a JMV TV para falar um pouquinho sobre a sua carreira e nós vamos também discorrer sobre a modalidade que ele desenvolve. Estamos falando de José Alessandro Baggio, o marchador da Fundação Municipal de Esportes de Timbó, um atleta que já defendeu a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país em duas Olimpíadas. É verdade, um atleta ídolo, um atleta exemplo para muita garotada e que hoje vem contar um pouquinho da sua história para todos nós. Boa tarde, Baggio, um forte abraço, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Pilo, boa tarde aos internautas, é um prazer para mim estar aqui hoje. Tá certo então. E aí, Baggio, vamos começar então exatamente contando para os amigos internautas, quem é José Baggio? Bom, eu nasci em Orleans, uma pequena cidade no sul do estado, aqui de Santa Catarina mesmo, e aos... Que ano? Em 1981. 81, então hoje está com quantos? 29. 29, está batendo os 30? Quase, está chegando. Então tá. Está com 29. E vim morar para Timbó com 14 anos, aos 15 anos eu iniciei na Marcha Atlética, aqui em Timbó, no Júlio Chadman, com o professor Geraldino, e estou aí até hoje. Com 15 anos você iniciou na Marcha Atlética. A Marcha Atlética, na verdade, foi o teu primeiro esporte, Baggio, ou você, quando mais novo, praticava outras modalidades? Não, não, como todo menino, eu acho que o sonho é ser jogador de futebol, né? Enganava ou não? Não, só corria. Por isso que me dei bem no atletismo. Só corria. Aí, joguei vôlei, fiz de tudo um pouco, tudo que eu não imagino eu fiz. Tá, mas vamos entrar em detalhes então, como na verdade, José Alessandro Baggio iniciou na Marcha Atlética. Como é que foi esse teu começo aí? Pois é, como eu te disse, foi lá na escola Júlio Chadman, até lá, havia uma escolinha de atletismo, de terças e quintas, com o professor Geraldino Moza. Ele, eu comecei correndo, mas aí tinha que fazer umas duas, três voltas de Marcha Atlética para correr, eu fazia bem rápido para ir correr, porque eu queria correr. Ele viu que eu me destaquei um pouquinho. Você tinha potencial. Me levou para uma competição em Blumenau, no SESI, na qual eu já consegui o segundo lugar, sem treino, assim, aí ele falou, opa, vamos... Na Marcha. Na Marcha. Exato. Aí pediu para eu começar a treinar a Marcha. Aí eu comecei devagarzinho, aí comecei a treinar, daí mais sério, lá no complexo com o professor Carlos Morastoni. E aí com seis meses de treinamento eu já fiquei campeão brasileiro de Marcha Atlética. Com seis meses, campeão brasileiro, mas na categoria juvenil? Categoria menor. Menores. Onde é que foi essa prova? Em Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Com menos de seis meses de atividade você conseguiu já chegar exatamente a... É isso aí. Ao título, na categoria menores? Bem, é. Mais exatamente foi na Unicinos, na Universidade de Unicinos, em Porto Alegre. Nossa, olha um começo realmente assustador, né? Quer dizer que tudo aconteceu muito rápido na tua carreira, na verdade. É, foi uma carreira meio precoce, assim, a gente diz hoje. Aí a primeira participação na Olimpíadas Nossa estava programada para ser em Beijing também, a gente conseguiu já antes, e para a Tênis também, foi mais ou menos assim. Quer dizer que quando você começou, você já almejava na oportunidade Olimpíada. Esse negócio de, opa, brasileiro, apenas jogos abertos, coisa e tal, no teu pensamento era pouco. É, não digo ali no primeiro ano, mas a partir ali do segundo ano de treino, terceiro, a gente, eu e o Mora Sônia já vimos que esse sonho podia ser realizado, de participar de uma Olimpíada. E é claro que não fica só nisso, não é só participar. A gente tem o sonho de chegar numa medalha, não é, não é, quem sabe aí nas próximas. Tá, você venceu o brasileiro de categoria menores, e em participação em termos de Santa Catarina, jogos abertos, que tem, na verdade, uma repercussão até sempre, por aqui, maior até, né? Porque os jogos abertos são realmente muito bem vistos, né? São muito assistidos, muito acompanhados por toda Santa Catarina. Qual foi a sua primeira participação em jogos abertos? Olha, o que eu me recordo foi em Chapecó. Foi um quarto lugar, já também com 17 anos, aí a prova era de 20 quilômetros, eu treinava na época para 5 quilômetros, então a prova dura, dura. E aí foi um quarto lugar em Chapecó, na qual até venceu o Galdino, aqui de Blumenau. Então, atualmente, presidente da Fundação Municipal de Esporte de Blumenau, o José Galdino, né? Não, Sérgio Vieira Galdino. Sérgio Galdino, perdão. Perdão, Galdino, é que a gente está com o José aqui, né? Na entrevista, ficamos exatamente nessa, com esse nome na boca, né? Então, tá certo. É aí, portanto, a apresentação do nosso convidado de hoje. Nós vamos discorrer com ele nos próximos três blocos sobre a sua carreira. Vamos contar maiores detalhes. Temos aí também um fato material fotográfico, né? Para mostrar para todos os internautas, exatamente sobre a carreira do José Alessandro Baggio. E você que está acompanhando aí a nossa programação e que tiver, e que quiser, melhor dizendo, fazer uma pergunta ao Baggio, por favor, jmvtv.com.br, tá? Encaminhe a sua pergunta e ele estará respondendo em seguidinha para todos vocês, tá certo? Vamos a um rápido break, começar e voltamos em seguidinha. Tchau, tchau. 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 Tchau.